Bom dia a todos os irmãos e irmãs em Cristo. O tema da minha mensagem hoje é Livrado ou aprovado? Livrado ou aprovado? A minha pergunta pra você é, como cristão que honra e obedece o Senhor, você prefere ser livrado ou ser aprovado por Deus? Quando você está em uma situação de adversidade, em uma situação de provação, e com isso eu quero dizer aquilo que ela traz com ela, que é dor, sofrimento e aqueles embaraços que nos causam grande desconforto. E a maioria de nós, por causa da nossa natureza frágil, debilitada e também caída, manchada pelo pecado, queremos o alívio, obviamente. Queremos nos ver livres de toda e qualquer sorte de problema e ninguém quer sentir dor. Entretanto, se essas dores e se essa condição nas quais somos submetidos, elas compreendem um teste, elas fazem parte de uma aprovação, e isso é aprovação, é teste. Estamos sendo testados, provados. E essas provações são infligidas por Deus, é o próprio Deus que as coloca diante de nós, que as prepara, que permite que tais coisas aconteçam. Significa que quando nós passamos por ela, uma avaliação está sendo feita de nós. Nós temos, estamos sendo avaliados. E todo mundo que passa por uma avaliação, por um teste, qual é o maior desejo dele? Ser livrado, ter o alívio, ou ser aprovado? Não podemos esquecer. Então, o nosso maior desejo não deveria ser o livramento, mas a aprovação. Passar no teste. Esse deveria ser o nosso maior desejo. Mas, infelizmente, o evangelho que aprendemos é muito raso. De felicidade, prosperidade, cura. Essa bobagem que provavelmente você escutou a vida inteira. Que Deus não te quer por cabeça, mas por cauda. Que Deus vai tirar do ímpio para dar para o justo, para você. Que Deus, não é vontade de Deus o sofrimento, nem a pobreza, nem a miséria. Mas Deus quer você próspero, rico, feliz. Que qualquer mal, principalmente enfermidade, não vem de Deus. Então, doutrinado dessa forma por anos, quando você passa por alguma intempérie, alguma aflição, a primeira coisa que vem na cabeça, eu quero viver livre disso. E muita gente até tem o livramento. Mas não cresce. Não evolui. Não tem a fé aprimorada. Não sobe de nível espiritual. Por quê? Porque apesar de ser livrado, não foi aprovado. Agora, consciente como é o evangelho, se é Deus que impõe tudo, se estamos sendo examinados, o nosso grande desejo é ser aprovado. Eu pergunto a você que está passando algum tipo de situação. Você acha que, se você é um cristão verdadeiro, alguma coisa ruim, alguma adversidade, alguma coisa negativa que acontece com você é obra do acaso? O que você acha? Eu acho que não. Não existe acaso com o crente. Alguma coisa que acontece com você ruim, negativa, saiu do controle de Deus? Também não. Não saiu. Logo se conclui, então, que qualquer coisa que você esteja passando de aflição seja uma aprovação. Então, você, nesse exato momento, seja com filho, com marido, seja de qualquer ordem financeira, seja doenças, é uma aprovação. E o seu grande desejo, meu irmão, não é murmurar, contender contra Deus, desejar que isso pare, passe e cesse imediatamente e só pensar no alívio e no livramento. Mas o seu grande desejo deve ser eu quero ser aprovado. Eu quero passar por esse teste e sair dele como um filho fiel. Eu quero passar por todas essas situações louvando a Deus, não questionando o amor dele, a sabedoria dele, não murmurando contra ele, resistindo a sua autoridade, não quebrando princípios por causa da aprovação, por causa da aprovação, como mentira, furto, suborno, fraude, não violando a lei dele por causa da pressão, que é ofender o meu próximo, que é negociar princípios e valores, pecando assim contra Deus, não. Eu quero, mesmo diante disso, manter-me fiel à minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, fiel à minha congregação, à minha comunidade, à minha igreja, fiel aos mandamentos de Deus e a Deus. Eu quero guardar meu coração, meus olhos, minha mente, eu quero continuar sendo honesto, correto no meu trabalho, no ambiente escolar. Eu não quero comprometer meu testemunho, pelo contrário, é nessa situação de aflição, de dor, que eu quero mostrar quem eu sou e a quem eu sirvo, mostrando minha fé para enfrentar isso e não caindo no desespero, ou violando princípios como o incrédulo. Mas, sendo fiel, mostrando assim ao incrédulo a obra da regeneração em mim, a diferença que um cristão faz de um ímpio. É isso que você deve fazer. Que o Senhor dê graça a você para ser provado e aprovado. que o Senhor dê graça para você para não desejar mais o livramento do que a aprovação. Que Deus te dê graça para você se manter fiel, mesmo que as coisas estejam bem difíceis. Porque Deus, tão bondoso e soberano que é, Ele vai, Ele vai, com absoluta certeza, Ele vai aprovar você e depois irá livrar você. Pode confiar nisso. Deus te abençoe.